O uso de formol como alisante de cabelo não é permitido. Mesmo assim, a prática ainda é comum em alguns salões de beleza do país. É o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa constatou em um estudo inédito realizado junto aos estados e municípios. De acordo com a pesquisa, 35% de um total de 664 questionários respondidos indicam o uso irregular do produto. Em mais de 61% dos casos, a suspeita é que a adição do formol ao alisante de cabelo tenha sido feito pelo próprio fabricante do produto. E mais de 22% dos pesquisados informam que a adição ou a manipulação foi feita no salão pelo próprio profissional. Em quase 16% dos casos, os órgãos de vigilância sanitária identificaram as duas situações. A ideia de fazer essa pesquisa junto às vigilâncias sanitárias era primeiro para verificar se realmente a prática está acontecendo e depois para saber o que está sendo feito em nível local para que a gente possa fazer em nível nacional também. A nossa ideia é tentar coibir e tentar diminuir o uso desse produto. O que a Anvisa pode fazer, além de proibir, porque já foi proibido a utilização e as pessoas continuam fazendo, é fazer a campanha educativa, tanto com os profissionais de vigilância sanitárias local, chamando a atenção para o problema, chamando a atenção para a gravidade disso, e também chamando a atenção do usuário. O uso de formol é proibido em alisamentos de cabelos porque é nocível à saúde. Em contato com a pele pode provocar irritações, queimaduras, descamação e até mesmo a queda dos cabelos. E em inalado, ele pode provocar irritações nas vias respiratórias, nos olhos, tosse. Além disso, as instituições internacionais reconhecem o formol como cancerígeno. Essa empresária, que atende cerca de 2 mil clientes por mês, sendo que 70% delas arrumam o cabelo, sabe de todos os perigos do formol. Por isso, no seu estabelecimento, só entram produtos certificados pela Anvisa. Eu tenho produtos de alinhamento, mas que são permitidos pela Anvisa, até porque eles visitam os salões e eu só trabalho com produtos para alinhamento, mas que não são prejudiciais às minhas clientes e nem aos meus funcionários, até porque quem efetua os serviços fica inalando. E os meus são só os permitidos pela Anvisa mesmo, que não contém formol.